Ou ao personagem ou ao monstro que enlouqueceu E aí as loucuras são variadas né Por exemplo a loucura que vocês sabem agora é que tinha a loucura explosiva Eu esqueci o nome exato, acho que é loucura explosiva, uma parada assim Que é o fato de que você não pode mais entrar aí morrendo É irreversível, é irreversível A galera não, a Erin não vai nunca mais recuperar a serenidade Ela vai ser louca pra sempre Mula brigava os 6 meses Carol brigava os 3 meses Italo brigava os 5 meses A mente dela quebrou